Em mais uma ação do Maio Amarelo, a CETOP realizou hoje, aqui no Shopping Estrada do Coco, uma blitz educativa, abordando pedestres e motoristas e apresentando as 10 dicas de segurança fundamentais para o trânsito. As dicas são rápidas e presentes no dia a dia, como o uso do cinto de segurança, da cadeirinha para crianças menores de 7 anos, uso do capacete para motociclistas, além de respeitar o limite de velocidade e não ingerir bebida alcoólica. Se a gente adotar as medidas de segurança, evita muitas tragédias, tanto para a gente como para pedestres, ciclistas. A partir do momento que o condutor está respeitando as leis de trânsito, em especial os condutores, porque eles estão no dia a dia, então salva vidas, salva a vida dele, a vida dos pedestres e nós estamos hoje aqui com a CETOP, realizando algumas atividades, conscientizando os condutores, pedestres, em relação a vaga de idoso, para estar respeitando. Então nosso objetivo é conscientizar a população e esse ano nós estamos com um tema bem interessante e importante, que é no trânsito o sentido é a vida, porque a importância é a vida e a vida não tem preço. Para Claudemiro, que é motorista, a direção defensiva é fundamental no trânsito. A direção defensiva deveria ser um item adotado por todos os motoristas, até porque quando nós dirigimos defensivamente, nós estamos defendendo não só a nossa integridade, mas a integridade das pessoas também que transitam nas vias públicas da nossa cidade. Então sem sombra de dúvida, a importância podemos chamar até de vital, porque evita acidentes, dirigimos defensivamente, evita acidentes, evita as mortes que acontecem no trânsito, que infelizmente as pessoas ainda teimam em desobedecer o código de trânsito. O senhor Ito é aposentado e contou a nossa equipe que sofre quando os motoristas não respeitam as vagas exclusivas. Com a cara de pau, chega lá e estaciona o carro no lugar dos deficientes. E quando chega os deficientes, tem maior dificuldade para poder a gente estacionar. Então é preciso haver muito respeito aos deficientes e aos idosos também.